Eita porra, eu arrotei Nossa, que bonitinho Tô com vocês aqui Ah, você achou mesmo? Ah, tomei, velho, não é possível Não é possível ter um imã na minha cabeça Nossa, toma! Red shot Cuidado, Castanha, tem mais vindo aí, caralho Nossa, tá correndo muito cara aí, velho Eu vou tentar spawnar em você, Castanha Tem vindo cara aí na sua esquerda Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Não morre Ai, droga Não 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 Eu matei o cara do cavalo, mas eu olhei Tinha dois caras Será que vai acontecer buga? Você vai mirar em uma e você vê o outro Aí você acaba assim Sim, aí você não atira em nenhum, né? Você atira no meio É, atira no meio e se arrepende Eles armaram um A já Tem que dar cover pelo B aqui Tem um cara aqui, ó, de costas Eu vou tentar pegar ele aqui, calma, na faquinha Nossa Lixo Tirei, tirei, tirei Boa, boa, boa O cara tá colando aí, ó, tá indo aí por baixo, ó Tô de turret, tô de turret Tá no coverzinho Ó, cara ali ó, cara ali ó, cara ali ó Cotinha, cotinha, cotinha de novo Vai pegar Ó uma trouxa Ó o cara aqui ó, 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 ó Foi aqui ó, tem um cara aqui ó Onde, 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 hein? Aí Onde também, vídeo Puta, tem um cara deitadinho aqui embaixo de onde eu morri, velho Vocês conseguem ver onde eu morri? Não, né Ah, né? Ele tá morto A, mas tem outro Ai, meu Deus Tem um cara entrando Ai, meu Deus Ele correu pro B Ele tá no B, joga uma granada no B que vocês levam ele Nossa, o cara jogou uma granada, ele matou nós dois Era o tanque que chegou aí Como é que eu não matei esse cara, mano? Carrega essa porra, viado O que é esse sniper ali, velho? O inimigo tem armado o Objetivo Botter Ih, dois tanques? Sério? Como que é que não aconteceu aqui? Não tem nenhum Tá com mais dois não, hein Um, eu já acabei de fuder Alguém dá como ver, alguém dá como ver Granada no meu pé Puta que merda, mano É heavy tank, velho, não tem como segurar essa porra aí, não Eu já destruí um tanque, mano, só você despegaram três Tem dois, tem dois, tinha um pequenininho e tinha um grandão O grandão eu matei Não, você matou um pequenininho, filho Não, 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 matei um gigante Então eles pegaram dois gigantes, porra Ai, que merda Puta, eu ainda não tenho uma arma melhor pra essa porra desse cara, né Meu Deus, que raiva Ah, não dá pra mexer, eu queria modificar já, velho Caralho, eles colocam pra spawnar o nosso ponto e ele dá a volta no mapa inteiro, what the fuck Boa, tem um tanquinho, tem um tanquinho, vou colar nele aqui Tentar pegar ele também Ah, eu troquei pra salt, de verdade, tô anti-tanque Eita porra Passou um foguete comendo minha orelha aqui Cê é louco E aí por trás, os caras mediam minha vida Cê é, tinha a cara na sua direita aí Destrui o tanque, mano, eu acho Ah, sniper não, sniper não, sniper não, sniper não, velho Meu Deus do céu Cadê de médico Tem um cara em cima do morro aí, ó, matando todo mundo Acabou de me acertar Ai, que merda Tem vários em cima do morro aí, ó Ah, tô mesmo snipado Pensando Cê destruiu o tanque, né, estéreo? Aham, os dois Vou de sniper, então Vamos dar briga nessa porra Tomar no meu cu Ah, tem outro, mano Eu tô com a porra do assalte, o sniper me mata Aí eu pego a porra do sniper pra matar o sniper O tanque me mata Meu Deus Aqui tá lá Tem que descer lá Meu Deus, que ódio Nada não é Juro que eu tenho o dom de me fazer passar Eita porra, mano Oh, eu Não entendi essa morte minha Segura aí, mano Dei dano no tanque Mas não matei ele, não Malandramente O tanque inocente Enfiou o cano no meu cu Só pra se divertir Não, não, não Coordenadas dos inimigos foram enviadas pra nossa artilharia O tanque inocente Eita porra Eu tenho que descer O tanque inocente Juro A espera Não, não Eu tenho que descer Lixo Em cima da colininha Matei um já Tô menos cú, tô menos cú, tô menos cú, tô menos cú, tô menos cú Ah, não deu Ah, minha nossa, eles tão um pouco recuados, eles tão pegando trincheirinho ali nas pedras Nossa, tem um cara ali em cima, o pessoal tá vindo de trás agora Atrás do morrinho Teu cu de bala, filha da puta Eu devia ter ido mais pelo cantinho, mais na moral e me escondido com esse cara Filha da puta Pegou o cara do morrinho ou não? Peguei dois ali no morro Assim morrendo Puta, a gente ia ter subido nesse morro, né mano? Aproveitar a vantagem Tentar subir nele Não esqueço nada dessa partida, velho Que horror, que horror Ai, é foda Puta, eu devia estar de sniper, mano Queria saber subir nos bagulho aqui Não, as pedras que são muito sabão, velho Porra, o Matiu tá meio que comendo solto aqui, eu não sei de onde Tô na pontinha de madeira Se onde vocês morrem com a sniper, eles spawnam aqui em mim, que o campo aqui é bom Mano, os caras tão indo pela esquerda agora, em cima do morro Pega os caras aí, Pati Eu tô sem sniper, mano, precisava spawnar um de vocês aqui comigo Vou matar um ainda Mano, eu sem sniper, eu tô matando daqui A posição boa pra caralho aqui, velho Vai descer, mano Desci Tá vindo o tank, tá vindo o tank Caralho Ah, mano Os caras tão ali, já era Ah, onde, onde, onde? Eita, porra Na bomba, dentro da bomba mesmo Dentro? Puta, não tenho visão, pegar as caras daqui, que merda Tá chorando na gente aqui Nossa, que granada linda Toma na cabeça Mano, separa e eles abandonaram o tank Ah, não abandonaram Eu tô no tank, mano Tem um cara apontando na B Boa, pegamos, ó Armada B, armada B, armada B Ganhamos Oh, louco Eu não entendo Essas coisas não ficam muito caras na minha cabeça, não Mas o importante é que a gente ganhou Do nada, você viu O tempo tava meio que ainda sobrando pra caralho Acabou do nada e foda-se É, tá meio estranho Mas foi bom, foi bom O importante é a vitória aqui O mais importante Eu posto a foto dele com a mina dele Na hora É muito transão, né? Homem